AUTODOC Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir este vídeo. Obrigado! As ferramentas que precisa para a substituição. 12. Deixeta o guarda do amillou e se tornando. 13. Despeita o guarda do amortizador do amortizador do amortizador. 26. Atornem oporteite das pélaksaos. Usa a félager de sterção de ferragão. 27. Abreje o estarei do o suporte the gelas. AUTODOC recomenda ao portar a iluminador. 27. Apeja o propônjo para a lateral no bolsar. 28. Pegue a félgica do félgica em rádio. 28. Desporta o lateral do félgica em rúgica de pé. 29. Trata o atalho do félgica do estar com strong e super, só isso desporta o atalho do félgica. 29. Insta o peatamento do félgica em rúgica do félgica em rúgica. 2. Descante a fonte de fixação. 3. Descante a fonte de fixação de fixação do cairos. 16. Acabezke o barco de deslizamento. 13. Encarna a penetrada imorável até que a gente se reta no brancos de amortiguador. 14. Atenxer a uma delas que vocês estão piorando. 15. Desseita o empobre da espelha da espelha do amortiguador do sopa. 10. Trata o avançamento de fixação de proteção e fixa. 11. Atenção do vaso da ferramenta. 12. Planta estremamente e atua os arrem da ferramenta. 13. Insta os rotantes de estação. Utilize que ele possa ter um termino de fixação de paixão. 14. Insta a Windows 10 e fixe o avançamento de novos produtores. AUTODOC recomenda por que você tenha que te abrigo. 7. Descute o paciente da chave. 8. Deixar o paciente da chave. 9. Deixar o paciente da chave da chave. 20. Deixe o paciente da chave da chave. No âmbar de truste. AUTODOC recomenda por que você tenha que se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. 10. Deboomte a fataleira demen em espiração dos parentes. AUTODOC recomenda por que você tenha que se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. 13. Relar uma roupa inte soz and�장 de lobo. 1. Pegue o fio de no espírculo da trânsa. 2. Dexue a fraca de trânsa. 3. Iraja le arrega o no espírculo da trânsa. 4. Des salão de vidrio de trânsa no espírculo da trânsa. 20. Desenca a evidência espécie do atingente do testamento do oposto. 21. Dessese do vario d'hilangrenado. Usa uma parня de um pouco mais animada. 22. Desseseja o seu valor de freno. 3. Retire a unidade unada da distância para deslizar o ator dos chaves de baixa. 4. Traje o meu colapáculo. 5. Traje o aeronféuto do ator dos chaves de baixa de baixa. AUTODOC recomunda, para evitar a bralsinha dasання das seguram em um. AUTODOC recomunda, para que você desculpe a uma amostra. Péco. Sставляm das barrigas. Estou em um barriga do mesmo com um lugar onde nósます. Péco. 7. Desculpe a limão. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.